Opa! E aí, tudo bom? Aqui é o Gold novamente e hoje estamos fazendo a quarto episódio da série de Stuntjumps de GTA 5. Esse é o 31º Salto e é o penúltimo episódio, claro. E sim, eu mudei a entrada. Fala galera, é muito clichê. Ainda vou encontrar minha identidade. Mas enfim, a localização do Salto é aqui. Você vai saltar por essa fresta. Beleza? E aqui é o Kais, finalzinho do mapa. Não tem muito mistério. Ok. Tem nem mistério pra chegar também não. Tá quebradinho na pista aqui que você sai e pega ela. Então vamos lá. 31º Salto. E esse negócio do pedaço de submarino tá enchendo o saco, meu Deus. braço todo sangrando que eu já tentei algumas vezes e falhei. Agora achei que eu ia falhar também, mas não falhei. Então, beleza. Esse foi o 31º Salto. Vamos para o 32º Salto. O 32º Salto é perto de uma dessas usinas eólicas, sei lá como é que fala isso. Eu não tentei de carro nela. Eu fui direto de moto e eu peguei uma distância boa, porque eu falei várias vezes porque nesse salto aí você não pode cair no trilho ou antes do trilho. Você tem que conseguir no mínimo pular depois do trilho aí. Nenhuma das vezes que eu consegui sucesso eu fui perto do trilho. Beleza? Salto único concluído. Vamos para o 33º. O 33º é no porto. E agora vai ser um combo. Acho que praticamente todos os saltos vão ser aí no porto. Esse aí eu aconselho pegar um carro ou uma moto mais rápida, porque foi o salto que eu mais sofri para fazer até hoje. E olha aí, ainda fiz na cagada. Olha como que eu acertei ali. Foi inacreditável. Inacredibilível. Mas consegui. No final até freie bonitinho e não consegui nem bati. É isso aí. O 34º salto agora. Como eu disse, o resto todo agora vai ser mais na área do porto. Esses saltos todos eu falei bastante, cara. O negócio aí é insistência. Foram muitas tentativas. Muitas tentativas. Esse aí eu tive problema uma vez só, mas foi porque eu errei a mira. Eu bati na beirada ali do container. Fora isso. Fora isso, foi fácil de fazer. Câmera lenta. Salto único concluído. Beleza. Trigésimo quinto salto também ali na mesma área. Só que agora de costas para o salto que eu acabei de dar. Aí é mais ou menos o trajeto que eu vou fazer no salto. Esse salto eu falei bastante nele também. É bom sempre fazer isso aí, ó. Mesmo com isso aí eu falei, viu, cara. Foi... Foi... Foi tenso o negócio. Eu achei que eu não ia conseguir. Você vai ver por quê. Caí de lado. E... Dei um tibum. O trigésimo sexto salto... Na mesma área. Todos vão ser. Até o... Até o último agora. Esse aí também não precisa nem pegar tanta distância não. Mas tem que ser com o carro. Com o boto não deu não. Subiu no topo do... Subiu no teto do... Do coisa... Desse galpão aí. Tá resolvido. O salto tá completo. Trigésimo sétimo salto. Você agora vai saltar da... Do cais ou do porto, sei lá. Pra rodovia. Pega o carro também. A única dificuldade aí é acertar o... O container sem... Não acertar o container, na verdade, né. É... Tentar acertar na... Na... Mira certa ali. Salto concluído. O trigésimo... Oitavo... Ele... Ele é muito simples. Ele nem peguei distâncias. Vai ver aí. E... Com o carro também... Acertar... O container... Bem no meio certinho. E pronto. Eu dei um pouquinho de sorte nesse salto aí também, mas... Entei. Tá tudo bem. Trigésimo oitavo concluído. Vamos pro trigésimo nono. Penúltimo salto do vídeo. Esse aí também... Não teve tanta dificuldade. É um trajeto simples. E é mais... Fácil de fazer também. Sem pegar muita distância. O carro não precisava ter dado essa sambada toda, né. Mas aí não tem tanto segredo. É só saltar mesmo. Dar de cara ali com aquele pedaço de fábrica ali. E nada de mais. Salto concluído. Salto concluído. Eu voltei retinho já pra fazer o salto completo. Bom. É isso, galera. Se você gostou do vídeo, avalie. Se você não gostou, avalie também. Se inscreve no canal. Se você já é inscrito, muito obrigado. E até o próximo episódio. O quinto e último episódio de Stuntjumps de GTA V. Beleza? Salto único concluído. Fui.